A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 2 a 10 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado Escutai o que ele diz E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém A não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém O que tinham visto Até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem Mas comentavam Entre si o que queria dizer Ressuscitar dos mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é o dia da transfiguração do Senhor É uma festa Bonita e importante na igreja A qual queremos dar muito valor E há um convite da igreja para que o dia de hoje 6 de agosto de 2015 Seja dedicado a oração Pelos cristãos perseguidos no Oriente Médio Eu peço então que todos se lembrem de rezar Quem puder, participe da Santa Missa hoje Colocando esta intenção Pelos cristãos perseguidos Pela fé no Oriente Médio Jesus leva aqueles seus três discípulos Ao alto de uma montanha Que a tradição localizou no Monte Tabor E ali ele se transfigura Ele se mostra diante deles Com uma deferência, com um carinho impressionante Como a lei dizia que precisava de Estar presente de uma dupla de testemunhas Então ele chama Moisés e Elias que aparecem E Jesus lhes faz mostrar a sua glória Para que eles não duvidassem ser ele o filho de Deus A voz do pai A nuvem Que expressa a ação do Espírito Santo Uma manifestação da Santíssima Trindade Porque Jesus é Deus O pai que fala ao Espírito Santo naquela nuvem A presença da igreja representada por aqueles três discípulos A lei e os profetas É uma manifestação forte de Deus É uma teofania Deus que se mostra nessa comunhão bonita e profunda Entre as pessoas divinas e com a humanidade Transfiguração do Senhor Nos ensine a deixar-nos transfigurar por Ele Pela força da sua presença, pelo seu amor Às vezes a gente quer mudar de figura Consertar muita coisa só com as forças humanas Não dá É necessário subir ao monte da oração E deixar que Deus mesmo nos transforme É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus É a palavra de vida e profeta de Deus